Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário com um desafio de títulos de livros em outros idiomas. Faz algum tempo que eu vi um vídeo, ficou até coincidinho uma menina tentando falar outros idiomas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que não fazer com temas de livros? Porque livros é o nosso tema. O que é a melhor coisa, né? É, então decidimos fazer isso, sei lá por que, então foi divertido. Porque é assim, pronto. Pra gente se ferrar. Inclusive, a gente vai lá dizendo que não tem pontuação, então vocês vão decidir quem foi o melhor. Eu acho que o Norberto vai ganhar dessa vez, mas enfim. Ah, vamos ver, né? Vou colocar o primeiro título, não olha, tá? Tá, não olha. Qual, qual, calma, qual é o idioma? Eu vou dizer também ainda, porque eu ainda não defini. O livro que você vai falar é um livro muito fácil, tá certo? Em português é facílimo também, é O Recruta, e você vai falar o nome O Recruta em turco. Meu Deus. A sonoridade é esta. A pessoa pode ouvir duas vezes, né? Pode ouvir. Calma, tá. Duas vezes. Ai, Jimmy. Ai, Jimmy. É super fácil, vou só coisar de novo pra, né? Ai, Jimmy. Ai, Jimmy. Ai, Jimmy. É o quê? É o topo, tá, meu carinho? O quê? Fluente, é o quê? Vai, me dá. Tá? Esse foi fácil. Foi muito fácil, gente. Eu ajudei. Eu sou uma boa pessoa, né? Próximo livro é Os Bons Segredos. Também foi, também foi... Ah, Os Bons Segredos. Foi, é. Vai. E slash. Acabou? Foi. De novo. O quê? Is-la-sh. 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 O que é que é? Is-la-sh. Is-la-sh. Ah, você não sabe. Is-la-sh. 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 O quê? Minha agenda, eu não sei mais palavrão. O livro tem seis palavrões, só uma palavrão, só uma palavrão. Acho que tá errado. Vou escolher o idioma que foi, né? Eu já tive contato. Isso. E foi bem difícil. Não, acho que nem, é. Então tá. Acho que vai ser fácil. Gostei. Ah, não é muito fácil esse desafio. Não é o desafio, não. Mas vai ser turco. Não, turco não. Mas vai ser húngaro. Uh. Húngaro eu falo húngaro, pô. Ok. Vai ser o sorriso da hiena. Vamos lá. Mocho e hiena. Mocho. Mocho é o quê? Mocho e hiena. Mocho e hiena. Eu acho que foi. Foi simples, coitada. O povo fala de doente, mas... Mocho e hiena, acho que ela tá travada. Tímida pra falar. Tá, vou falar. Vou falar agora. Não, pode mudar a música que sai. Tá muito fácil isso, pelo amor de Deus. Achei um tranquilo também, né? Vamos permanecer no fácil. Você vai falar, eu sou o mensageiro. Em japonês. Em japonês é tranquilo, né? Assim, a gente tem costume. O que é que... Ove lá. De novo. Eu até esqueci o que ela falou no início. Ah, vou te dar só mais uma chance. Mas não começa com um A. Eu não sei o que ela termina, eu não sei o que ela falou no início. Tem que ir já acompanhando, ó. Adashe, acho que é 10. E eu vou só conferir aqui, o quê? Badashi wa shito desu. Eu tô entendendo. Quando eu fiz alemão, é, japonês, na verdade eu falo o A. Badashi wa shito desu. Parece bar, não parece? Não, parece não. E aí, parece? Não parece. Não parece. Eu vou botar de novo. Não parece. É claro, é claro e evidente. Tá, talvez. Por favor, pessoas que falam japonês. Porque o nosso gosto não foi tão bom. O quê? Ai, como eu fui bom hoje. Esse eu acho que vai ser bom também. Vai ser fácil. Porém, eu vou colocar... Porém, não tanto. Eu vou até olhar aqui o livro. Eu vou colocar em quê? Vou colocar em coreano, né? Ele botou em japonês, ele botou em coreano. Coreano. Vamos lá. O livro é A Casa do Céu. Ah, agora sim. Vai ficar super... É isso? Mas não é isso aqui, ó. Já chega. Tá, eu tinha colocado aqui um bem... Era, tava muito fácil. Eu acabei de perceber. Só tinha duas palavrinhas. Eu vou botar pelo menos um artigo, né? As pessoas escolheram idiomas muito fáceis. Muito. Todo mundo fala coreano, pelo amor de Deus. Pois é. O quê? Eu ia botar em telugo. Só que telugo não tem a mulher que tinha falando. Gostei. Você vai falar agora? Eu sou bom. Sério. A cor do leite em sérvio. Parece que tem uma pão na boca. Se fizer isso, tá no mesmo. O quê? Peraí, vai dar certo. É porque tem uma palavrinha aqui lendo. Se for lendo, fica fácil. Mas é, mas foi. Ó, meleco boja. É, mas você deu até bem. Bate aqui. A gente tá tendo algum problema de audição aqui. Eu tô entendendo umas coisas, não. Tô entendendo outras. É com M. Eu entendi. É leco boja. É porque é blá, blá. Blá, sei lá. Blá, 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 blá. Agora, eu vou, vou... Agora vai ser difícil. Agora pode acanalhar. Ah, agora vai ser difícil, né? Vamos ver. Beleza, já escolhi. O meu... Ixi. A sustentável é vez do C. E... Em grego. Vamos lá. Não! O quê? Esse foi o maior nome que eu já ouvi na minha vida. Espera aí. Esse pode... Pelo menos umas quatro vezes, né? Porque pela razão... Pelo menos umas dez. O quê? O quê? Tatooine é aqueles bichos que a gente pega na areca, mano. O quê? Não, não é. Esse acabou muito diferente. Não quer mais. Foi errado mesmo, hein? Pois eu vou permanecer no grego, então, tá bom? Vamos ser justos na última rodada. Agora é difícil o meu nome. O do livro. Oh, meu Deus. Não sei nem se vai caber. Me dei mal. O caminho estreito para os confins do norte. Meu Deus, eu também disse. Não, mas ficou pequeno quando traduziu. Vai ser em grego o caminho estreito para os confins do norte. Vamos lá. Tá preparada? Tem que estar, né? O quê? Vamos lá. Toste no dromo prostavoria sinora. Toste no dromo prostavoria sinora. Puta merda. Toste no dromo prostavoria sinora. Mostrou... Eu tenho e tramóia aí. Mostrou tramóia? Mostrou tramóia para os outros lá. Eu esqueço o início. É ruim, né? Tu quer outro? Ui! Já vai. Opa, querido. Tudo bom. Toste no dromo prostavoria sinora. Tem que falar com... Vai então na saldão. Sinora. O quê? Lá, lá, lá. Siné. Ué! Chega. O quê? Quem quiser fazer o desafio, sinta-se desafiado. Porque, olha, a gente subestimou aqui o desafio. Foi e não foi fácil. O quê? Não foi fácil. Vocês viram. Mas deixa aqui nos comentários quem você acha que se deu melhor. Então, eu acho que foi enorme. Eu acho que fui eu. Aquele do quê? Então, pior o negócio, porque chega no final, a pessoa esquece do início. Aí, boa tudo. É péssimo. Enfim, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um like. Ajuda muito na nossa divulgação. E se não for inscrito, né? Já sabe. Se inscreva e fica ligado em tudo o que acontece aqui na Lapa Literária. Valeu. Valeu. Ai, meu, eu tô aqui, ó. Não sei o quê, não sei o quê. Mentira, vai ser esse mesmo. Porque, enfim, é. Vou procurar outro aí. Vamos ver o... Eu acho que você escolheu idiomas muito fáceis. Muito. Todo mundo fala coreano, pelo amor de Deus. Pois é. O quê? Eu ia botar em Telugo. Só que Telugo não tem a mulherzinha falando. Telugo? O quê? Então, dá Telugo. Geografia tem, mas só o que tá faltando. Não sei o que tá faltando.